oi gente eu tô gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal hoje gente vou falar de um tema que eu já falei praticamente em quase todos os vídeos não todos 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 mas é um tema que sempre aparece né nos vídeos que eu gravo e gente eu considero assim que é muito importante da gente entender mas assim hoje eu vou gravar um vídeo falando só disso dedicando o tema do vídeo somente para isso sabe por que gente porque como eu já disse em outros vídeos lá atrás relação amorosa é a única que é permitido moralmente falando pela sociedade rompimento sem uma maior razão amizade relação de parentesco você geralmente rompe quando quando acontece algo muito muito grave essa trai a sua confiança de uma maneira muito pesada e muito grave se a pessoa te virar a cara do nada romper uma amizade do nada todo mundo vai falar nossa que pessoa estranha pessoa esquisita que pessoa isso que pessoa aquilo não quer falar com você tipo do nada agora romper relação amorosa o pessoal rompe simplesmente porque não tá mais afim só que tem um detalhe tá gente que e aí a gente vai entrar no tema aqui do vídeo não gostar de você é uma coisa ninguém é obrigado a gostar de ninguém ninguém é obrigado a se relacionar com ninguém mas tem aquilo fingir que gosta é sacanagem fingir que gosta é falta de caráter isso não é só relação amorosa em falsa amizade também em falso companheirismo companheirismo relações de parentesco onde a pessoa finge que gosta de você e não gosta qualquer relação humana onde a pessoa finja que gosta de você a fim de que de te manipular essa pessoa está sendo que sem caráter e eu tô falando isso gente porque até também já falei isso em inúmeros outros vídeos lá atrás mesmo que não tenha tido matemática só pra isso mas com toda certeza eu já falei disso lá atrás até quando há rompimento de relação você pode ser o que respeitoso e sincero não fala que é por causa do cachorro por causa do palmeiras por causa do corinthians por causa da crise por causa da dilma por causa do temer por causa do colo não sei o que 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 lá fala a verdade você usar de desculpinhas é subestimar a inteligência do outro e é você não se comunicar com o outro esses dias eu tava lendo num livro um negócio assim a grande maior parte dos problemas nos relacionamentos eles ocorrem por falta de comunicação ou comunicação errada gente comunicação errada ela faz mal acho que a pior coisa que tem a comunicação errada você diz uma coisa a pessoa entende diferente ou a pessoa diz uma coisa e você entende diferente sei lá não acontece esse tipo de coisa gente e aí as pessoas ficam balançadas as pessoas não elas não se relacionam quando não há comunicação não há relação então a gente creio eu que até não terminou dá para você ser respeitoso ou respeitosa desde que você fale com todas as letras e acredito eu que numa relação normal relação normal que com o tempo foi desgastando por uma razão por outra porque eles foram vendo que eram muito 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 diferentes até esse término até esse término ele não vai vir de uma hora para outra no fim de semana você tá nossa que casal maravilhoso que a gente é e de repente uma das partes chega lá e fala ó não quero não tô gostando ou dá uma desculpa e sai fora entendeu gente por que que eu tô falando isso porque tem muita gente contando relato assim ou que o carinha chegou e falou carinha é uma minazinha tá gente não vamos discriminar por gênero aqui porque mulher também faz isso e ela falou ah não vai dar viu que ainda não esqueci meu ex que eu não vou ter tempo é a faculdade e isso e aquilo etc que a gente já conhece aqui o repertório de desculpinhas que o pessoal passa né eu sabe que nem eu falei no outro vídeo lá terminar do nada não existe ou a pessoa já tava se incomodando contigo e não falou ou a pessoa nunca levou a relação a sério não era uma relação era um casinho ela carava aquilo como um casinho um fiquinho não com uma relação séria e aí gente o que acontece creio eu que numa relação dita normal conforme o desgate vai acontecendo briga vai acontecendo vocês vão vendo que os objetivos de vocês são muito diferentes um exemplo que eu vou passar para vocês uma pessoa que é muito 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 caseira que não tem ambições que não quer ganhar bem que não quer enfim quer morar lá na casinha de sapê lá no fim do mundo e para ela tá bom e a outra pessoa é super cosmopolita quer trabalhar workaholic que chama né quer estudar tem gente que eu conheço que quer estudar até o fim da vida eu sou assim também essa coisa de nunca parar de estudar nunca parar de fazer as coisas né gente aí eles não vão dar certo por quê? porque um quer ficar em casa o dia inteiro e o outro quer ficar quer trabalhar quer estudar quer isso quer aquilo a não ser que eles respeitem muito o espaço um de cada um do outro essa relação não vai dar certo e se no meio do caminho vocês descobriram que tem um empecilho desse tamanho aí e vocês entram num consenso e rompem a relação é diferente de você tá numa relação com uma pessoa manipuladora safada sem caráter e chega pra você e não porque a gente não porque a gente é o casal do século porque a gente é maravilhoso porque a gente é incrível porque a gente é tudo de bom aí tu vai descobrir a outra parte tem amantes ou mesmo que não tenha amantes a outra parte fingiu que te amou a relação inteira sem te amar porque que tinha em vista dinheiro ou influência ou sei lá sei lá que a pessoa tinha em vista ali aí a pessoa ficava fingindo que te amava né então e de repente a pessoa da louca na pessoa da louca não porque eles são muito mais frios do que a gente pensa são muito mais frios do que a gente inclusive né tipo de abusador frio e calculista você ser frio e calculista a gente é uma coisa boa em certos momentos agora pra ser filha da puta entendeu ser frio e calculista pra ser filha da puta eles acabam sendo também né de repente a pessoa que era o amor do século e tava tudo bom chega lá esculhambando chega lá dizendo que teve amantes ou mesmo que não teve amantes que mentiu a relação inteira que nem aquele outro caso que eu falei pra vocês do cara que era gay casou com uma mulher pra que? pra ser bancado? o cara é gay e casa com uma mulher e provavelmente não sei se foi se aconteceu isso ou não botava a chifre dela com o que? com outros homens? entendeu? então aí é falta de caráter gente porque não gostar da gente ninguém é obrigado mas quando você não gosta e é sincero ou você não gosta e nem começa uma relação ou você não gosta começa uma relação e vê que o negócio não vai andar e comunica pra outra parte que não vai andar só que falando a verdade sem manipulação sem mentirinha sem desculpinha com respeito a pessoa que tá ali independente de você gostar ou não então respeito deveria ser obrigação é muito diferente de você manipular e de repente vir com o chamado descarte e por que a gente chama de descarte? porque não tem mínima consideração pela humanidade pela humanidade pelo ser humano do outro que apesar de você não gostar como namorado ou esposo ou sei lá o que devia respeitar se não te fez mal devia respeitar gente mas parece que respeito tá muito raro também né não é só não é só o desamor que tá comum é a falta de consideração e respeito né olha só aí é muito diferente gente por isso que quando eu vi essa frase uma vez e olha que foi no facebook as famosas frases filosóficas de facebook né não gostar de mim ninguém obrigado não gostar de mim é normal fingir que gosta e falta de caráter foi o que eu vi nessa mensagem eu falei gente essa é a grande diferença entre uma pessoa normal que não gosta e uma pessoa manipuladora que finge gostar e faz as vezes um estrago enorme na vida do outro não só financeiro mas emocional e de qualquer outra monta ali que a pessoa faz gente muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau